Aperta o rec, filho. Você me lembrou agora a Miriam Muniz. Ai, bem, aperta o rec. Aperta o rec. Aperta o rec, filho, porque senão não grava. Olha, não é que eu queira me gambar, mas esse negócio de Zoom, depois de dois anos, ainda me enrolo tudo aqui, aperto o botão errado, gravo quando não deve, esqueço de gravar quando deve, é uma loucura. Mas sabe o que acontece, filho? Com tanto uso, esse negócio já está criando uma inteligência artificial e está, assim, zoando com a gente. Hoje mesmo, quando eu fui entrar, ele exigiu meu e-mail, coisa que normalmente ele não exige. Ai, eu coloquei meu e-mail e nada acontecia. Ai, eu falei, acho que ele quer que eu ponha o e-mail na caixinha de baixo e o meu nome na caixinha de cima. Não é que era isso? Então, aí, nessa brincadeira, dois minutos de atraso. E me diz uma coisa, você planejou realmente não aparecer ou você está sem câmera ou você esqueceu de ligar? ou nenhuma das alternativas anteriores? Nossa, não, você sabe que a câmera, a opção câmera não está aparecendo, só está a opção de som aqui. Então, será que eu consigo aqui? Eu vou fazer o seguinte. Hopefully. Vou apertar um botão que eu nunca apertei. Se tudo isso aqui cair, pessoal, entra de novo, tá? Vou apertar, vou apertar não, né? Apertei o mundo analógico. Eu vou digitar aqui. Digite. Aconteceu alguma coisa? Opa! Gilson, acho que você descobriu como fazer... Ah! Olha, está dizendo que eu estou proibido de começar o vídeo porque o host proibiu. Eita! O host é você, né? Pessoal, isso aqui também é teste, entendeu? Acho que eu preciso ser co-host. A Bianca Rosenberg está falando. Bianca, Bianca, eu estou trazendo o Marcelo também. Deixa eu ver como é que eu faço. Pronto. Oi, Marcelo! Obrigado. Olá, tudo bem? Opa! Tanta loucura, filho. E você? Não, não estou conseguindo começar o vídeo ainda. Vamos ver aqui. Video settings. Você vê, eu tomei banho, fiz a barba. Isso é sacanagem. Não, é só... Está criando o clima. Olha, eu botei co-host agora. Co-host. Agora, então, vamos ver se eu posso começar o vídeo. Ahá! Ahá! Conseguimos vencer a inteligência artificial! Agora, é para ficar... Eu ainda não consegui. Eu ainda não consegui aparecer. Olha, eu já botei o Marcelo de co-host aí também. Ah, Marcelo, mas agora você vai conseguir. Você vai ver. Agora você vai conseguir. Vem ver. Ah, consegui. É, Marcelo. Muito bom. Bom, deixa eu... Vou dar um pontapé inicial. Já são 18 horas e 11 minutos. E nós estamos retomando a Game of Thrones América Latina desde o festival de 2021. Naquela época da pandemia. Lembra que tinha pandemia? É, pois é. Ela não acabou. A gente ainda está aqui fazendo as coisas online. Mas coisas interessantes, apesar da morte, da destruição, agora a guerra. A gente está num clima que ainda não dá para ficar feliz, né? Muita gente perdeu parentes, pessoas próximas, amigos. Então, eu queria dizer para todo mundo que está acompanhando já aqui, os que vão assistir esse vídeo depois, que quando a gente fala de brincadeira, de jogos, de games, de entretenimento, a gente leva em consideração o contexto que a gente está vivendo. Tem um contexto social, econômico, político, cultural, muito complicado e não é só no Brasil. Então, nós vamos falar de maneira muito brincalhona, com certeza, né? Mas com grande dor também pelo que está acontecendo no mundo e tem acontecido nos últimos anos. Mas também a gente tem essa convicção, essa esperança de que as crianças, os adolescentes, teoricamente, tem mais tempo pela frente, tem mais tempo de vida, poderão realmente ajudar a melhorar o mundo e a resolver problemas, a superar problemas. Mas criança, adolescentes, gostam de brincar, gostam de jogos. E o mundo ocidental, a nossa sociedade, ela separou. Quer dizer, trabalho de um lado, prazer de outro, estudar é um negócio chato. Aí, quando você para de estudar, você vai para o recreio. Quer dizer, a própria noção de que quando você está no recreio, parece que o seu cérebro então parou. e quando você volta para a sala de aula, é aquele negócio que é um... Nós somos contra essa herança, digamos, de separar as coisas demais e, principalmente, achar que as coisas sérias, difíceis, têm que ser encaradas de uma maneira chata e de uma maneira autoritária, de uma maneira até mesmo, eu diria, negativa. Tem gente que acha que os problemas são fontes de negatividade. Para nós, os problemas são fontes de desafios, são fontes de ideias para resolver os problemas. O Elen Tonogueira, para quem não conhece, é um dos grandes líderes de enfrentar problemas com alegria. Ele, por muitos anos, esteve à frente do Doutores da... Alegria. Alegria. Então, é um grande parceiro da Games for Change América Latina. A gente tem feito várias coisas desde a época que dava para fazer ao vivo, mas presencial, mas ele também vem participando dos nossos acontecimentos, dos nossos eventos online. O Marcelo Cipriano é um economista, porque a gente está olhando muito para o mercado de games também, o mercado de tecnologia. essa garotada que vai jogar crianças, pré-adolescentes, adolescentes, eles vão precisar de emprego, eles vão precisar de trabalho, eles vão precisar de gerar renda. E o game online, agora, game 3D, realidade aumentada, NFT, criptomoeda, é um negócio... Nenhuma escola está preparada sequer para abordar o assunto. Nós estamos com um sistema educacional programado para uma época que já acabou. Quem está acelerado nessas novas tecnologias, tecnologias, obviamente, já está na dianteira. A gente tem que ter um conhecimento também do que está acontecendo na sociedade, na tecnologia, na medicina, na área de saúde mental, saúde física. O jogo, qualquer jogo, mas principalmente o game, o jogo online, é um objeto extremamente complexo. Então, a gente tem que saber o papel da brincadeira, da alegria, da cura, através de um estado de espírito que seja favorável também para que as pessoas se curem e ajudem a curar o mundo. E tem que também ter um conhecimento da realidade, prático, com estatísticas, o que está acontecendo com a economia, com os setores, setores mais tecnológicos. Nada, hoje se fala de gamificação, que você faz game, está em tudo. Então, o Marcelo, depois eu vou chamar o Marcelo para ele falar um pouquinho como é que ele está vendo toda essa tecnologia que está chegando. Passar a bola um pouco para o Elton para o Elton falar dessa coisa da brincadeira num ambiente tão complicado. Como é que ele, como profissional, uma liderança, né? Ó, meu cachorro aqui também está dando boa noite para todo mundo. Pode crer. Treinou bem, hein, Gilson? Ele dá boa noite, às vezes ele briga, ele vai se manifestando ao longo da nossa sessão. Mas queria dar as boas-vindas a quem já está por aqui. Agradecer muito ao Centro Paula Souza, hoje nós tivemos, gente, a nossa equipe aqui não está dando conta. São dezenas e dezenas de professores de ETECs e FATECs que estão se inscrevendo no ciclo Jogos Online Infância e Adolescência. Eu estou muito feliz e muito agradecido ao Centro Paula Souza. Nós criamos o jogo Purposeum. Purposeum. O Parque da Juventude. Ele desaparece com esse fundo bacana? Agora sim, na minha cara ele aparece, mas aí vocês não me ouvem. Purposeum. Desafios da Justiça. É um jogo de cartas, então a gente não está só pensando no jogo online, está pensando também no jogo de cartas. Abra Games, Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos Digitais. Nós temos uma indústria, é muita gente jovem entrando por aí, então isso é bem importante também, que a gente tenha essa conexão com o mundo real, com a indústria. Eu agradeço o apoio da Abra Games, o apoio do Centro Paula Souza, a Recria, uma rede nova que trata só de comunicação entre crianças, adolescentes, uma rede nova que foi criada recentemente, pesquisadores nessa área. A gente vai ter muita gente bacana, legal, do Brasil e do exterior ao longo do ciclo. e, pessoal, podem ir fazer perguntas aqui pelo chat, mas eu vou passar a bola para o Wellington para ele falar um pouco para a gente da visão que ele tem, que eu, particularmente, sou fascinado pela abordagem do Wellington. Qual é o papel do palhaço num mundo tão desgraçado que a gente está vivendo? Qual é o lugar da alegria no meio de tanta tristeza? Como é que a gente vai trazer isso para crianças e adolescentes? Olha, Gilson, hoje eu digo que o papel do palhaço, o papel da ludicidade é impedir que a gente caia na anestesia, que a gente fique tão à mercê de ondas, correntes e a gente acabe se misturando, se perdendo, deixando a nossa individualidade para ser uma massa que pode ser conduzida como bem a prover a quem está conduzindo. Então, o game, assim como o palhaço, assim como o ator, o game demanda que você viva a única certeza que você tem além da morte, que é aqui e agora, presença. É sobre... E se tem uma coisa que me fascina é justamente ver a rapidez e a agilidade com que as crianças, os jovens, muitos adultos também que começaram com os games, eles têm essa capacidade de estar 100% presente, com a visão periferal completamente alerta, vendo e sacando tudo, quer dizer, essas pessoas, elas já têm uma margem de distância à frente de uma grande parte da população que é incrível e eles aprenderam isso pela diversão do game, o que aponta também para a questão será que nesse momento de tanta transformação, como que a gente pode fazer o aprender muito mais divertido, muito mais empolgante, muito mais atraente, né? Você vê, quando está a criança ou o jovem ou o adulto, enfim, quando você está jogando um game, é prazer, atenção, presença o tempo todo, você fica num estado poderoso, como que a gente pode fazer isso durar mais? Então, é por isso que os games, o ato de jogar, de brincar é tão importante para a nossa saúde mental e hoje a ciência já está comprovando isso. Eu, inclusive, estou fazendo agora uma pós-graduação em pedagogia de emergência que nasce na antroposofia, que trabalha os ritmos da vida e essa a base da pedagogia de emergência é formar brincantes profissionais para irem trabalhar brincadeiras e jogos com populações traumatizadas ou por conflitos de guerra ou por desastres naturais. Então, como, por exemplo, recentemente houve em Petrópolis, então, teve uma equipe da pedagogia de emergência que foi para lá trabalhar com os sobreviventes porque o trauma nos paralisa, ele faz tudo estancar e a gente se desconecta para a gente se proteger e quando a gente começa a brincar tudo começa a fluir novamente e aí a gente volta para o momento presente, aí a gente volta para a nossa potência que é quando a gente está brincando, a gente quando criança tudo que a gente é começou ali quando a gente estava brincando, todo o aprendizado da gente, então, é um lugar muito potente e que hoje eu entendo porque durante tantos anos a gente ouve acabou a brincadeira, agora é sério, porque isso traz o medo e medo paralisa e nós não estamos em época de paralisação. É, isso aí. Eu estava pensando enquanto você falava e me veio também um paralelo de duas palavras, o desconecto e o desconexo. São muito parecidas, mas não dizem exatamente a mesma coisa. O desconecto, quer dizer, eu me desconecto, só que o risco de você ficar num mundo desconexo, ou seja, que não faz nexo, não tem nexo. O que não tem nexo é o que não conecta com nada e o medo, até fisicamente, ele tensiona, a ansiedade tensiona a musculatura e essa tensão da musculatura destrói o próprio vaso sanguíneo. Quer dizer, a ansiedade e o medo têm um efeito fisiológico que você ou sai correndo ou você se aterroriza e fica duro. Ou o Ivan fala que o medo pode ser lúdico como em jogos de terror. Exatamente. lida com a fantasia do terror e fala, você pode enfrentar o monstro, pega o teu medo e transforma numa energia de superação. Ninguém vai querer que o mundo fique sem medo. Aliás, é perigoso ter medo se acaba se jogando em lugares que não percebem. Não, você tem que estar alerta. Mas jogos, são jogos que sempre tem aventura, tem risco. Mas eles te fazem ir além do medo. Puxa, será que eu vou conseguir dar um salto triplo? Será que eu vou conseguir dar um giro de capoeira? Será que eu vou conseguir? Então, são desafios. Boa, Ivan. Boa, Ivan. Queria falar também aqui da presença do Paulo Hartmann, que é outro grande parceiro do Avantgarden. Também é um jogo incrível que vocês vão conhecer ao longo do ciclo Jóia, o Jóia 2022. Até nem falo mais, hoje eu comecei a perceber que eu estou tão ligado no Jóia, eu já não falo mais sobre isso. Bom, então até Jóia. Então até Jóia. Marcelo, você é economista, conheço você há muitos anos, é um economista respeitado no mercado, atua no mercado financeiro e tudo. Como é que você está vendo essa grande revolução tecnológica que está acontecendo? É startup, é fintech, é playtech, é edutec, é healthtech, tudo é tech. Como é que você vê isso em termos do Brasil se inserir nessa realidade, de ter emprego para a garotada? Vamos falar de crianças e jovens, como é que eles vão brincar, mas a gente também está muito interessado em falar como é que eles podem arranjar uma trajetória, visualizar e se preparar para uma trajetória de profissionalização na criação de interfaces lúdicas, de situações de aprendizagem e outras, de resolução de problemas lúdicos. Como é que você vê essa onda tecnológica em uma das maiores crises do capitalismo? Então, há um tempo que está tudo se arrebentando, eu nunca tinha visto uma coexistência tão intensa entre o declínio, a crise, a destruição, a doença e coisas incríveis, tecnologias inéditas, a própria internet ainda está na sua infância e muita coisa nova acontecendo. Você, como economista que acompanha já há vários anos essas mudanças, como é que você vê essa situação? Bom, realmente, a gente está vendo, a gente está até assistindo história demais para uma vida só, né? Nunca vi, eu lembro em 2008 quando começou a crise, as pessoas, nossa, mas que interessante, estamos vivendo uma crise, daqui a alguns anos vamos ler sobre ela e vamos ter vivido, né? Na verdade, a gente viveu tanta coisa, né? Desde então, né? Poxa, eu nunca tinha pensado nesse sistema, 2008 era uma crise e ela não acabou, não é, só foi piorando, agora com a guerra, quer dizer, crise econômica, crise sanitária e a crise na área de segurança, milhões de pessoas se deslocando, fugindo da guerra, várias histórias, vários momentos. O que eu acho mais importante, assim, para as pessoas reterem, é que você, digamos assim, vamos pegar 2008 para cá, você tem uma mudança muito grande, ali no breve preâmbulo, nos anos 90, quando acabou a União Soviética e tal, esse mundo que a gente chama unipolar, o mundo americano, a globalização, você tinha o que se chamava o Big is Beautiful, as grandes multinacionais, elas foram, se espalharam pelo mundo, dividiram a produção dela, colocavam um fornecedor ao redor do mundo, produziam onde o custo era mais barato, isso tudo, isso começou a arrefecer depois de 2008, porque duas razões, uma é a mudança tecnológica, que você já mencionou, você começou essa internet das coisas, essa capacidade, hoje aqui eu não sei como estamos, mas está sendo muito comum nesses zooms, tem uma pessoa no Rio de Janeiro, outra que está na Amazônia, alguém que está no exterior, alguém que está às vezes num lugar bem aprazível aqui no interior de São Paulo, as pessoas estão, cara, não permite que você trabalhe à distância, e a pandemia esses dois anos foi uma aceleração incrível, sobre vendas online, os primeiros seis meses da pandemia você teve a mesma expansão, o acréscimo de participação do comércio online foi o equivalente dos dez anos anteriores, seis meses você fez um ano, fez uma década, uma década em seis meses. Então, o jovem de hoje ele já não encontra mais essa grande empresa multinacional que cuidava da vida dele, ele entrava lá, tinha recursos humanos, ele tinha uma carreira, tinha um mentor, alguém que o ajudava a crescer. Hoje em dia, você passou a ter uma quantidade muito grande de pequenas empresas que, inclusive, são as, têm sido as grandes inovadoras. O próprio Brasil, você mencionou, o Brasil tem, curiosamente, a gente conversava tanto sobre isso há alguns anos atrás, ele tem um ambiente de inovação que tem qualidade. E em todas as grandes mudanças tecnológicas, sei lá, a Revolução Industrial em 1750, que era uma colônia, depois você esteve lá no final do século XVIII, aqui, estava deixando de ser uma economia exportadora de café, e depois, ali, na segunda metade do século XX, dos anos 70, o país era muito pobre. e agora que você tem essa mudança de possibilidade de você participar, de trabalhar remotamente, fazer parte, eu vou desenvolver isso melhor na sequência, mas o Brasil tem uma boa infraestrutura para isso. Agora, isso mudou um pouco, mas, quando a gente começou a falar sobre isso, o seminário há um tempo atrás, já tem uns 5, 6 anos lá no Instituto de Estudos Avançados, a única estatística de infraestrutura que o Brasil estava entre o Reino Unido e Taiwan era na quantidade de smartphones para cada 100 mil habitantes. A gente perdeu, a gente ficou para trás, o mundo cresceu, nosso PIB caiu, não recuperou até hoje, mas, assim, a gente entra nesse novo mundo em que eu vou fazer a conexão com a gamificação e o jogo online na sequência, a gente entra, digamos assim, a revolução tecnológica que, por uma série de circunstâncias, é que nós estamos, digamos assim, menos para trás, não vou dizer que nós estamos em uma situação privilegiada, o Brasil é um país muito difícil, tem uma educação digital muito baixa, quando você pega as estatísticas, assim, o Brasil melhorou muito a educação primária dos anos 80 para cá, mas, quando você pega educação digital, a gente está muito para trás, eu gosto muito, assim, o Brasil, ele tem entre 190 e poucos países, a gente tem a 86ª renda per capita, então, a gente está no meio do batalhão ali, então, você está ali no primeiro quartil, você está indo bem, mas, realmente, a nossa educação digital do população é muito baixa, a gente está lá no terceiro e quarto quartil. Vou pegar esse teu gancho da educação digital, primeiro, quero agradecer a tua participação, quer dizer, para todo mundo, nós vamos lançar um boletim para todos os participantes do Joia, nós vamos acompanhar todas as tendências na área de jogos online e offline e nós vamos ter análise econômica, análise de mercado de verdade, não é aquelas reportagens que saem para promover que é marketing disfarçado, é para entender o que acontece, o que é bom na escola, o que é bom em uma ação social, em uma ação ambiental entre as famílias, são pesquisadores, nós vamos analisar tendências econômicas, tendências jurídicas, direitos da criança e do adolescente ligados aos jogos, é uma plataforma que, sinceramente, eu não conheço nada parecida, inclusive fora do Brasil, mesmo porque tem várias pessoas de fora do Brasil que estão chegando para o Joia, e falam, não, isso aqui é uma rede mundial, a Games for Change América Latina está com presença nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, então, nós estamos falando de uma comunidade realmente global e, ao mesmo tempo, local, muito focada em educação. Eu vou agradecer, Marcelo, eu vou pedir para o Douglas fazer aqui a entrada dele, porque ele é justamente o nosso padrinho da ação Joia no interior do Estado de São Paulo, mas deixa eu primeiro ver se a mágica aqui vai funcionar, então, eu vou tirar o Marcelo de co-host, vamos ver o que vai acontecer, tchau, obrigado. Eu vou sair da imagem, mas eu acho que vai, eu acho que vai. Não tem problema, estou por aqui. Deixa eu ver, não sei como é que eu vou. O Douglas, ele já está aqui online. Douglas, fala aí para eu testar o teu microfone. Está ouvindo? Ah, estamos ouvindo. Só não consegui, só não consegui ainda botar a tua imagem. O Douglas, ele era secretário do meio ambiente no município de Brotas e eu, durante a pandemia, fui morar em Brotas. Quando eu cheguei em Brotas, falei, puxa, que lugar incrível. A gente com Games for Change, com ideias aí de levar jogos para a educação. Eu aqui no interior, no coração do Estado de São Paulo, aí procurei o secretário do meio ambiente, falei, olha, que tal a gente fazer jogos que tragam as crianças para discutir meio ambiente e turismo, porque Brotas, para quem não sabe, é o lugar que tem mais cachoeiras no Brasil. tem o rio Jacaré Pepira, que atravessa a cidade, um monte de trilhas, muito rafting, muita gente subindo ali nos paredões e tal. É um lugar incrível, né? E aí, então, tem um turismo ambiental e tem escolas, evidentemente. Então, eu procurei o secretário, então, o secretário, o Douglas, e ele é nosso padrinho, porque ele não é mais secretário, ele agora está numa atuação mais regional e tem uma visão incrível do que as crianças precisam, né? Então, o Douglas é um cara que tem uma experiência prática grande, eu vou pedir para ele falar um pouquinho do Joia, ele é um dos nossos grandes parceiros, levando para o, para esse coração, né, do Estado de São Paulo, daqui a pouco o Carlos também está aí, ele vai falar, ele é da nossa equipe, nós formamos uma equipe, junto com um programa muito bacana, que a Pró-Reitoria de Pesquisa da USP está implementando esse ano, chamado WASH, WASH, é uma coisa de lavar, né, WASH, e é um acrônimo para Workshop Aficionados por Software e Hardware, então, é um programa que vai, da universidade, conectar alunos do ensino médio e do fundamental para fazer projetos em ciência, tecnologia, engenharia, humanidades, artes, o famoso STEAM, então, nós estamos fazendo WASH com a Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, lá em Brotas, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Secretaria de Educação, né, e o Douglas é um, desde o começo, é um padrinho, desde o começo, foi se entusiasmando, e Douglas, eu vou tentar botar o teu vídeo, enquanto isso, eu vou, nós vamos te ouvir. Bom, primeiro, eu queria agradecer você, Gilson, todos que estão me ouvindo, me assistindo aí, que o joia é uma coisa muito joia mesmo, como teu nome, né, eu sempre, a gente que trabalha como servidor público, quer passar o benefício para o município, muitas vezes não consegue atingir todo esse benefício, principalmente na área de educação ambiental, que está intercalado com uma interdisciplina na nossa cidade, então o meio ambiente, hoje, ele está em todos os locais, né, então isso daí é muito difícil passar para essa molecada mais jovem, que está naquela pegada, é boate, é não sei o que, é sair para a rua, fica muito dispersa essa educação para a gente chegar neles. E quando o Gilson falou sobre os games, eu falei, poxa vida, eu acho que agora a gente pegou o fio da meada, né, porque hoje nós estamos em uma simetria, antigamente a gente perguntava para o cacique como eram as coisas, o mais velho da tribo, hoje é para o moleque, às vezes, a tendência, hoje está tendo uma simetria, então, muitas vezes, as crianças estão ensinando hoje, deixa eu entrar aqui. Eu acho que eu cliquei no lugar certo, vamos ver se vai aparecer o teu vídeo. Apareceu? Você agora está com o co-host, que não deveria aparecer. Vê como está aí. Vamos ver se vai entrar. Eu estou vendo o branquinho já aí. Por enquanto, vou fazer você o rosto agora. Bom, está ouvindo o áudio, né? O áudio está vindo. Está. Então, como eu estava dizendo, eu acho muito interessante esse desafio, em parte de software, para trazer essa educação pessoal e trazer esses jovens, adolescentes, as crianças, mais próximos da realidade. Porque hoje, com o Covid, como vocês acabaram de falar, mexeu com o fator econômico, social, ambiental, tudo. Teu um boom, aí uma mudança. E o que acontece? Eles ficaram muito presos dentro de casa, né? E, para mim, estava muito difícil eu passar algum curso para alguém, como vocês falaram, hoje a internet está mais acessível. Pessoas de várias regiões poderam participar e ter uma pessoa, um mentor, que possa estar passando isso para eles. Eu nunca consegui isso, porque o custo fica alto. Douglas vai ter que ir lá dar uma palestra ambiental em uma cidade X, uns 300 quilômetros. Fica muito difícil para mim. Isso facilitou muito essa conectividade com o aluno e com as crianças. Então, a hora que eu vi isso, eu falei, Gilson, isso pode mudar uma nação. Isso pode mudar o futuro do Brasil e do mundo, porque, como vocês falaram, hoje não tem limite, não tem fronteira. Então, a hora que eu vi isso, eu falei, eu acredito nisso, eu acredito no Joia, eu vou entrar de cabeça. Eu falei, meu, a gente andava conversando, tivemos várias caminhadas juntos. uma coisa... Tenta ligar teu vídeo agora, eu acho que você vai aparecer. Deixa eu ver. Agora eu iniciei. Ah, agora sim! Agora sim! Douglas de Freitas! Douglas de Freitas, direto de Brotas! Para quem não conhece, olha no mapa, ele tem um formato de coração, esse município, e ele está no coração do estado de São Paulo. É uma cidade incrível, cheia de cachoeira, tem um jacaré e pepira. O Douglas é o cara que mais conhece meio ambiente ali na área. Mas continua a ter o raciocínio, olha que o pessoal está te vendo. Tá, o Gilson é o seguinte, como eu peguei três secretarias, e são todas interdependentes, eu peguei a Secretaria de Obras, Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Agricultura. Isso foi ver, está tudo interligado, tanto é que eu bati na agricultura sustentável, comecei com a ferida da agricultura familiar, porque as cidades tem muita usina também no interior. E se a gente não fizer um mecanismo para não virar uma monocultura, daqui a pouco você não sabe de onde está vindo o seu alimento, sabe? É legal a criança, a pessoa está podendo fazer, sabe? Podendo saber de onde vem o alimento dela, como é, tem gente que pensa que ele está da caixinha, não é da vaca. Então tem muita coisa para se ensinar, principalmente essa pressão do pessoal de São Paulo, é casa, estudo, estudo, escola, não sabe o que é um sapo, não sabe, não entende o bioma das coisas, né? Então isso é muito interessante, eu vejo pelo peixe que nós temos hoje, o tabarana, ah, o rio está poluído ou não está, e vem um monte de pesquisa, eu falo não, dependendo da espécie que se encontra no rio, é água limpa, a tabarana não dá em água suja, então não precisa ter muito estudo, é um pouco de matutez mesmo, né? E a gente vai quebrando esses paradigmas que existem. Então, como está tudo interligado, qualquer impacto estrutural bate no ambiental. Então, se eu fui aquela pessoa que a gente está crescendo, nosso município, nossa vida, nosso mundo, que cresça de forma ordenada, que hoje, o que a gente paga hoje que a gente não conhece? Por isso que eu acho que o conhecimento é tudo. Eu pago o médico, eu não sei medicina. Eu pago alguma coisa porque eu não entendo. É aí que está o valor. O valor é conhecimento. E eu vi que o joia pode dar isso. Por isso que eu arrepio em falar, entendeu? Porque não tem limite, não tem fronteira. E hoje eu vejo a molecada ter uma expertise. Imagina a molecada com essa expertise com a nossa maturidade. Eu nem tanto, imagino vocês. Eu tiro o chapéu. Imagina que conexão bacana. Você pega a maturidade com a expertise desse pessoal, a molecada hoje não enche ninguém, mas é absurdo. Eu vejo as mães, passa para mim o pico, filho. É eles que estão se fazendo. Eles não têm a maturidade, mas tem essa loucura jovial que eles não têm limite. E hoje eu acho que o game, a criatividade está acabando. Desculpa eu falar. É muito Google isso ou aquilo. Eu acho que está matando a criatividade. E o game eu acho que veio para despertar aquele mundo que tudo, se vocês verem, tudo que falam em desenho, hoje existe. Aquele skate fituante, as navinhas dos... Tudo já tem. Então, quando você tem o criativo, depois é só transformar a criatividade em algo real. Então, para mim, é um prazer muito grande estar com vocês. Estou até o fim. Vou morrer tirando porque eu acredito nesse projeto. Podia estar falando muito com vocês, mas não quero atrapalhar essa parte mais didática porque vocês estão há mais tempo nessa maturidade do joia. Mas o que eu posso falar é que o joia... É um joia futurista. É universal, é coisa boa. Então, fica aí a minha fala. Está mutado, Gilson. De novo? Grande Douglas. Obrigado. Super parceria. É um prazer. Hoje a gente está no ar, abrindo a Equação na Livingstone. E está o Carlos Eduardo, também está de Brotas. Ele é um dos alunos da escola onde nós estamos fazendo. Carlos, você já foi para a co-host? Eu vou ver se eu consigo fazer você agora. Você tem que sair do mute. Em tese, em tese, você tem como entrar agora. Alô? Opa! Está conseguindo me escutar? Estamos escutando. Só um segundinho, Carlos. Wellington, eu sei que você tem um compromisso daqui a três minutos. Então... eu quero te agradecer enormemente, que já está abençoado agora. Nós estamos reconectados e reconexionados. Novos nexos, novas conexões. Exatamente. E o Wellington é um dos palestrantes do ciclo Joia. O pessoal já... Todo mundo que está aqui já viu a lista. Realmente, são 21 palestras. Vai até agosto. Depois nós vamos ter, aí sim, criação de jogos. de agosto até novembro. E o décimo festival da Games of China vai ser lá em novembro, depois da eleição. Meu Deus, só de pensar nessa eleição. Vamos lá. Vamos lá. Força, gente. Wellington, superobrigado. se você quiser falar uma palavra aí de até já. Eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, de você abrir esse espaço para a gente estar junto. Assim, a importância do teu envolvimento, do teu acreditar na importância dos games, da ludicidade, porque é o que o futuro e os futuristas mostram que play é o verbo do futuro, porque quando a gente está junto, a gente colabora mais do que compete. Então, é muito, é uma honra estar aqui. Muito obrigado. E pode deixar que nós vamos, eu vou acompanhar até novembro. Bora. Linda sua camiseta, a Ana está falando. Camiseta da Rebel. A Rebel, exatamente. Fui especialmente para hoje. Maravilha, Wellington. Super obrigado. Carlos, você consegue ligar o vídeo também para o pessoal te ver? Ah, agora sim. Perfeito. Estava escutando. Carlos Eduardo da Silva Henrique, se apresenta para a turma, fala da escola onde você está estudando e fala do projeto que a gente está criando aí com o WASH da USP, que vai ter todo o apoio da Games4Chain. Tudo bem? Meu nome é Carlos Eduardo, eu estudo na escola de NAC, de Brotas. A gente está desenvolvendo um game sobre o ecoturismo, o ambiente de Brotas, tudo sobre Brotas aqui. Nossa ideia de criar um game para até pessoas fora de Brotas poder jogar. Desculpa, Gilson, não estou meio nervoso aqui. Tranquilo. Olha, uma coisa que seria interessante você falar é da escola. Fala um pouco da DINAR. Como é que é essa escola? Como é que você se sente estudando em Brotas? Pessoal, o que você acha que tem em Brotas que é interessante? Eu estou achando que a gente vai acabar levando algum evento da Games4Chain para Brotas logo, logo. O pessoal aí que gosta de natureza se liga, né? Lá na escola onde eu estudo é a escola DINAR. Ela é PI agora, né? De ensino integral. Está dando bastante oportunidade. Está colocando os alunos como protagonista da própria escola. Como está dando também a oportunidade do programa WASH, que até me incluíram nisso. Até estou muito feliz por isso. Olha aí, Elaine. Olha aí, Elaine. Protagonismo de estudantes. Tem que lembrar da professora Elaine, que é a nossa mentora, parceira. Você é alguém? É a escola DINAR balestreira. Sim, sim. O Guilherme, eu também acho que está na chamada. Está aí o Guilherme. Vamos chamar o Guilherme aqui. Acho que o Guilherme é só sair do mute que ele consegue falar também. Exato. Bom, enquanto a gente espera o Guilherme conectar, eu queria falar para o pessoal de ETECs e FATECs, que estão em todo o estado de São Paulo, que o que nós estamos fazendo em Brotas é um projeto piloto que começou o ano passado, mas ele é um protótipo também, ele é um exemplo de como a gente consegue, apesar da distância, usando tecnologia, quer dizer, realmente... Ah, tá, o Guilherme não vai conseguir entrar agora. Sem problema. Mas está aqui o Guilherme, que é também lá da DINAR, faz parte da nossa equipe. Por exemplo, a semana passada, nós conectamos a equipe de Brotas com os maiores especialistas em game design e análise de sistemas da Inglaterra. nós já fizemos dois seminários conectando. Então, a rede Washington, a rede brasileira, conectada para o Retorno de Pesquisa da USP e conectada à Universidade de Covent, na Inglaterra. Então, é isso que eu quero promover nesses próximos meses. Não é palestrismo, não é simplesmente uma série de palestras, não é simplesmente ficar sentado, vendo e ouvindo, é participar criativamente, criar jogos. A fronteira pedagógica está na criação de jogos. Então, pessoal, eu sei que está em peso participando com esse grande apoio que a gente está recebendo. Etex, Fatex, vamos nos preparar para no segundo semestre espalhar essa atividade nas escolas e criar jogos, porque quando chegar no final do ano aí vai ter a competição. Quem quiser competir pode competir por premiações, apresentar os seus jogos. Quem não quiser competir, quiser mostrar sem competir, também vai poder. É uma comunidade e que já faz a conexão internacional. A gente espera também que os professores e os seus estudantes e os educadores e as suas comunidades possam acessar redes internacionais onde esse tipo de abordagem está cada vez mais em volta. A conexão de conhecimento com fazer lúdico, com brincar, com criar interfaces lúdicas e cidadania. Então, isso está acontecendo em Brotas. O Carlos Eduardo é um exemplo aqui. Ele está presente. Ele não vai dizer que é fácil, não. É complicado. Tem vezes que eu estou em Brotas, tem vezes que eu não estou. Ele se reúne, tem a professora em Inglaterra, mas é muito legal e é muito divertido, porque as ideias vão acontecendo. A gente tem ali em Brotas desafios ligados a turismo, meio ambiente e cidadania. Como é que a gente vai lidar com isso, por exemplo, num jogo que os turistas possam, de alguma maneira, aprofundar sua experiência de lugar? Claro que o rafting é legal, fazer trilha ali nas matas é maravilhoso. A cidade tem pontos históricos, pontos culturais, mas a vivência desse legado pode também ser aprofundada usando, por exemplo, os jogos. O Marco está desenvolvendo um jogo que meu grupo pretende apresentar com o TCC na FATEC. Aê, Marcos! É isso, é isso que a gente quer. Abrir a participação e também quebrar essas fronteiras muito risas, ensino superior, ensino médio. O Estado de São Paulo, como o Marcelo Cipriano estava falando, nós temos uma infraestrutura, nós temos uma educação de qualidade, mas também vamos ser realistas. Os desafios são enormes para colocar essa infraestrutura para gerar ainda mais impacto e tem gente que não está nesse nível, então também precisa que essa rede se espalhe. Então a gente quer exatamente isso, dar visibilidade aos TCCs, trazer os professores para trocar ideias, a gente começa com esses grandes especialistas, mas nós vamos fazer comunidades de prática, grupos de estudo, grupos com famílias, a ideia é que isso seja uma rede social, no sentido verdadeiro, de aproximar as pessoas para compartilhar experiências, se aperfeiçoar, se conectar dentro do Brasil e no exterior, não entendi, esse ano, por exemplo, o evento que é o Simpósio Brasileiro de Games, de entretenimento digital, o SB Games, conecta universidades do Brasil todo lidar, que estão lidando com essa questão, tem as empresas que estão na Abra Games, tem uma comunidade muito forte que pode ajudar em muito, não só as escolas, mas a sociedade brasileira a evoluir como cidadania, cultura, educação, saúde, que é fundamental, não apenas saúde física, saúde mental. Marcos, obrigado, obrigado pela tua participação e, Carlos, estamos lá, a gente se fala na semana que vem, obrigado pela tua participação, muito legal. Eu que tenho que agradecer, Gilson, muito obrigado por estar dando essa oportunidade, por eu estar participando com a equipe WASH. Beleza, valeu, valeu, muito legal. A gente está fazendo também algumas experiências de inovação, quer dizer, inovação que diz respeito à própria sobrevivência, porque hoje a gente está lidando com questões de saúde, de desemprego, até de guerra, onde a questão da sobrevivência voltou a ficar em primeiro plano, é um jogo de sobrevivência. E há muitos anos que na Cidade do Conhecimento, que é o grupo de pesquisa que eu estou dando na USP, a gente trabalha com setores que também enfrentam a vida de uma maneira super, super difícil. Então, eu queria também dar a palavra aqui, a gente está chegando já no finalzinho da nossa live, não esquenta, muita gente está se inscrevendo hoje, eu acho que amanhã, fim de semana, ainda vai ter mais gente se inscrevendo, eu queria pedir aí quem está já aqui online, ajudar a divulgar, o que a gente quer ampliar, estamos na campanha também de arrecadação, não vamos ser ingênuos, porque as coisas têm custo, então, claro, gratuidade ao máximo, mas quem puder contribuir será muito bem-vindo, ter uma equipe sustentando, uma equipe promovendo, os palestrantes vão receber também um auxílio de cursos e tudo mais, então, a mobilização é fundamental. E eu queria chamar o Luiz Bicchione, porque o Luiz Bicchione, ele participa de um projeto já há muito tempo com a gente, há muito tempo, chamado Moto Anjos, que é sobre motoboys usando tecnologia audiovisual na cidade. Vamos ver se eu consigo fazer aqui aquela mágica. Luiz? Falar? Está me ouvindo? Está dando para ouvir já. Beleza. Eu não consegui ainda colocar você no vídeo, mas daqui a pouco eu vou conseguir. Maravilha. Entrar aqui. Fala um pouquinho desse Moto Anjos e dessa ideia que a gente teve, nem vou dizer quantos anos atrás, que era botar uma câmera, uma câmera no capacete do motoboy e ele sair mostrando o que realmente acontece na cidade. Dali para cá tanta coisa que aconteceu. Você está no mute, mas se você tirar agora o mute e abrir sua câmera, acho que vai dar para você aparecer também. Aê! Grande, Luiz! Ah, garoto! Que bom te ver! Ah, eu também! Eu estou vendo o joio. Moto Anjos no joio agora. Nós vamos em frente. A gente é muito persistente. Bem-vindo, Luiz, à nossa conversa, à nossa audiência pública aqui com professores, pessoal de Etex, de Fatex, da USP, gente bem bacana que está participando. Estou vendo aqui pelo chat. E falam então um pouco disso. Quer dizer, esse projeto começou lá atrás já usando tecnologia. Já naquela época eu lembro que a gente tem que fazer game de motoboy, game com motoboy. Fala um pouco da sua trajetória aí. Posso pegar o livrinho que eu deixei aqui no sofá? Claro! Vou pegar o livrinho. Rapidinho, rapidinho. Esse projeto é um projeto que já vem há um tempo e eu acho que se nós propiciarmos tecnologia e educação para os motoboys e motobéus de São Paulo... Prontinho! É uma revolução na cidade. Luiz, a palavra é tua. Opa! Bom, começamos aí nos meados de 2000, né? Começamos um projeto social. No início era um projeto simples, teríamos que ficar com celulares voltados para a cidade pelo que a gente achava de interessante. Isso daí começou a aumentar a curiosidade da gente, da mesma maneira que veio aumentando a tecnologia. Nós tínhamos aqueles start-ups, aquele telefone que parecia um tijolão e não tinha vídeo, não tinha áudio. Você só usava ele para falar, né? E aí chegou um louco lá da Espanha, o Antônio Abade, veio com um celular com câmera, deu na mão de 11 motoboys. Falou, meu, se vir isso aí era um... Imagina, um celular com câmera naquela época era... Auto-tecnologia. Auto-tecnologia. Nem tinha. Tanto que as câmeras só filmavam 13 segundos os vídeos. Eles não passavam disso. Então, era uma briga, né? Porque a gente estava... Acontecia um acidente, a gente queria filmar aquele acidente, tinha que ser em 13 segundos. Aí o projeto deu uma deslanchada. quando chegou esse rapaz aí, o Gilson, numa das reuniões e plantou uma dúvida, né? Uma sementinha, já que vivemos no mundo capitalista, né? Plantou uma sementinha dizendo que essas fotos, esses vídeos poderiam ser lucrativos pra gente um dia. E num momento único lá, né? Que nós estávamos, na verdade, nós não acreditamos, não acreditamos nisso. E aí, poxa vida, não, não, isso daí não é verdade. Como que uma mensagem, como que a gente vai poder ver uma pessoa? Como que a gente... Imagina, isso daí ainda não vai acontecer. A gente não tinha noção, né? Não acreditamos no Gilson de início. Mas depois, ao longo dos anos, as coisas foram acontecendo. Lançamos um livro sobre os motoboys. Depois nós participamos da Veja. e depois, já participando com o Gilson na Cidade do Conhecimento, levantando a bandeira do Moto Anjos, que eu vou explicar também o que é. Ele me colocou nessa revista aqui, na moto, na quatro rodas moto, com o projeto da câmera no capacete. E dali pra cá, minha vida realmente mudou, né? Minha visão mudou. Todo dia que eu saía pra fazer qualquer coisa, meu capacete tava com a câmera aqui, ó. Meu capacete já anda com a câmera, né? Então, eu continuo fazendo as mesmas as mesmas paradas, só que hoje um pouquinho mais devagar, né? A idade vai chegando, você vai ficando mais velho e cansa de andar de moto, mas eu continuo fazendo meus flagrantes. E agora, com a facilidade de todo o canal de televisão e hoje fica mais fácil da gente fazer um debate, como essa reunião aqui, tem várias pessoas ouvindo. Então, eu consigo fazer esse vídeo e espalhar muito mais rápido. Antigamente era mais difícil. Então, acredito que esse projeto tem tudo a ver com o Gilson, tem tudo a ver com o Joia e a gente tá aí pra somar também. vamos mandar uns conteúdos, algumas ideias aí pra fazer jogos sobre motoboys, sobre a cidade, sobre o que você acha de interessante. De repente, o cara acha legal fazer um game de grafite, vai saber, vai aparecer várias paredes lá pro cara, o cara vai falar, meu, explora essa parede aí do jeito que você quiser com um desenho. O cara vai lá com o seu gamezinho pintando a parede, mas do jeito dele. Aí ele expõe a cidade do jeito que ele gostaria, tal, isso daí ficaria legal também. Isso daí é uma ideia por se tratar do motoboy. Do motoboy, como nós temos várias visões, a gente passa por baixo de viadutos que tem moradores de rua, depois nós passamos em lugares onde nenhum morador de rua anda porque o rico tá ali, então a gente vê essa bagunça o dia inteiro, essa divisão o dia inteiro. E aí a gente também fica livre pra poder ficar postando isso daí. Olha, só quero dizer o seguinte, esse projeto também, já tem algum tempo, mas ele vai entrar agora no Joia com grupos de motoboys ou pessoas, artistas e criadores que queiram trabalhar junto com motoboys, já em parceria com o pessoal de Milão, na Itália, onde tem uma galera que tá querendo fazer a mesma coisa. Nossa! Realmente, que trabalha com motofrete em Milão, você imagina, vai começar a criar coisas aí que vai ter mercado, é isso mesmo. Nós estamos no capitalismo e a gente precisa melhorar a distribuição de renda, pra isso as pessoas vão ter acesso aos instrumentos, aos ferramentos, às tecnologias. E tudo bem, o cara é motoboy, ele faz um serviço, mas de repente naquilo ali ele tá entreassado com uma câmera que já abre toda uma outra perspectiva. O Luiz hoje ele trabalha no cinema, ele não falou, mas eu vou abrir aqui que se vocês prestaram bem atenção também em várias publicidades ele aparece, então ele é um artista, ele assumiu essa vocação, eu tenho extrema orgulho e felicidade por estar acompanhando e feliz que ele tá ainda aqui presente acreditando no Moto Angel, que é também um projeto de longa-metragem que a gente já tá trabalhando nisso. Chegaremos lá, é assim, entre uma guerra, uma crise, uma pandemia e outra, a gente vai fazendo as coisas acontecerem. E projetos que lidam com a cidade, a origem de tudo é um projeto chamado Cidade do Conhecimento, tá voltado a mudar a nossa relação com a cidade usando tecnologias, mas em favor das pessoas. Tem vários projetos, tem o Paulo Hartman que eu chamei aqui pra conversar com a gente um pouco também, e nós estamos com um projeto incrível, já aprovado no Promac da Prefeitura de São Paulo, já foi aprovado, esse Promac é um programa tipo o Proac, quer dizer, o próprio contribuinte pode direcionar o IPTU ou o ISS para um projeto, esse projeto foi escolhido já, só falta a Prefeitura abrir a torneirinha e aparecer os contribuintes pra contribuir com esse projeto. Então eu vou pedir pro Paulo falar do Avantgarden, que também pode conectar com os motoboys, os moto-anjos podem ser agentes de disseminação do Avantgarden, o que a gente quer espalhar é o quê? Jardins, hortas comunitárias, áreas verdes, em áreas que hoje não tem, você vai no jardim, qual é o nome do bairro dos ricos? Jardins. E os dos pobres? Não tem jardim, às vezes tem, mas se eu chegar lá não tem jardim nenhum. Então essa ideia do verde que está tão envolvida, tão importante, tem uma série de questões, por exemplo, quem monitora isso? Quem está circulando pela cidade para falar aqui tem uma árvore perigosa ou aqui acabou de cair uma árvore? É o motoboy. Então um moto-anjo pode estar conectado com um projeto ambiental, os dois estão colaborando num jogo de tornar a cidade mais verde e mais segura, por exemplo. São ideias, o joia vai ser isso, nós vamos fazer um monte de grupos, vai ter as palestras, não é palestrismo, as palestras para inspirar para as pessoas pararem, saírem do dia a dia, começar a pensar nas questões e aí vai para os grupos para criar projetos. Paulo, será que você consegue falar e aparecer? Consigo! Consegui! Você vai ser o último que a gente vai fechar, a ideia é realmente limitar em uma hora, já são 19 horas. Então, Luiz, muito obrigado! Obrigado! Vamos ver o que que o Paulo vai fazer e depois a gente encerra esse esquenta do Joia 2022. Valeu, Luiz, estamos juntos! Tchau, boa noite, valeu! Boa noite, valeu, valeu demais! Consigo falar, Gilson, está me ouvindo? Estou ouvindo! Só estou sem câmera aqui, não aparece para mim aqui como ligar a câmera. Espera aí que eu vou tirar, Luiz, vou botar você, vamos ver se vai dar certo. Eu estou quase, estou quase dominando o zoom. Até porque eu tenho que mostrar um livro aqui, estou com o livro aqui, Coletivo Canal Motoboy em mãos. Ah, não acredito! Genial! Você já está como panelista, eu acho que dá para você abrir a sua câmera. E aí dá um unmute. Aí. Acho que você tem que me colocar como o... O rosto. Aê! Estou dominando. O rosto. Aí! Olha aí, olha o livro aqui. Olha aí, Luiz. Estou falando que tem a conexão das coisas? Coletivo. Canal Motoboy. Canal Motoboy. Isso aqui é uma obra rara, artística. Um livro absolutamente super bacana, super bem editado. Andréia, você abriu Andréia, que era Motoguels. Andréia. Motoboy e Motoguels. Está aqui. Gennie Joplin. Gennie Joplin. O que mais? Aqui. Galera aqui. Olha só, galera da época. Nossa senhora. É histórico isso aí. Vocês viram que o Luiz, ele evoluiu, avançou, progrediu, conquistou. Ele tem muita coisa para contar. A gente vai criar essas áreas dentro do Jóia, voltadas para Motoboy. Você imagina um Motoboy que domina a linguagem audiovisual? Quanta coisa que ele pode fazer? Fala um pouco do Avantgarde, que eu dei uma... Não, perfeito. Só uma palhinha aqui. Como um Motoboy pode ser importante, por exemplo, num projeto de rever... Bom, se tem alguém que está... Sim, se tem alguém que está direto varrendo, literalmente, varrendo a cidade de um lado para o outro são os Motoboys. Isso é inegável. Constantemente, ininterrupto, sem parar, sem interrupção. Então, toda essa... se tem alguém que está olhando a cidade, monitorando, constantemente, são eles. Então, essa conexão que você mencionou faz todo sentido. Ainda mais os Motoboys munidos de câmeras, nos capacetes. Ou seja, o Avantgarde é bem isso, é um projeto que visa, na verdade, um projeto de jardinagem coletiva, de zeladoria coletiva. através de celular, para a gente entender áreas verdes, áreas não verdes. Ou seja, às vezes, é interessante entender as áreas verdes, mas é também interessante entender justamente a ausência também. Então, faz todo sentido essa conexão que você mencionou no projeto que está no Promac, que é a lei de sentido do... Opa! Legal, legal. Está aí aprovado no projeto de incentivo fiscal, IPTU ISS na cidade de São Paulo. A gente está conversando atualmente com alguns possíveis incentivadores, está começando a caminhar. Então, estamos só aguardando a abertura do Promac para iniciar os trabalhos. O projeto foi todo desenhado seguindo todas as diretrizes do edital. a ideia é que o projeto seja realizado nos céus da cidade de São Paulo, são 17 céus ao todo, mais a USP Leste, obviamente, a USP do Tantã. Então, você imagina em todas essas regiões de que é em cidade, então, acho que faz todo sentido. a abertura do Promac, está quase. Acho que a minha internet caiu. Não, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Não? Opa! Legal, legal, que deu uma travada aqui. Polinização cruzada transdisciplinar. é um jogo multiplayer social de estratégia em rede. São conceitos novos aí. Exato, exato. Então, a ideia é trabalhar com várias camadas de realidade. Várias camadas de realidade. Isso, várias camadas de realidade. Então, não só abordar a natureza científica, biológica, mas também a manutenção, manutenção de podas, enfim, que tem causado tantos acidentes, especialmente no mundo inteiro, mas na cidade de São Paulo, enfim, os índices são bastante altos. e desenhamos, o Gilson desenhou toda uma parte educacional, uma camada educacional de várias atividades, de atividades não só de aprofundamento de fotografia, por exemplo, mas muito além disso, do empreendedorismo, de atividades ecossustentáveis, de conectar com iniciativas locais que já estejam atuando e que possam se somar forças. Então, realmente, são várias camadas de realidade num projeto só e conectando com outros projetos e outras iniciativas. Acho que é bem... Estamos bastante animados, não é, Gilson? Eu acho que sim, eu acho que é um projeto que está redondo. Como vocês veem aí na tela, que ele está conectado aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, a conexão agora não é simplesmente uma conexão com causas abstratas. A gente está buscando essas metas, só que elas vão ser realizadas não pelos governos, lá no alto, das cúpulas, é pela criançada, junto com os educadores, com as escolas. Nós temos essa responsabilidade. Então, vocês veem aqui que entre os ODS, está a educação de qualidade lá no alto, lado a lado com boa saúde, com bem-estar. E, obviamente, vocês veem a 17, parcerias em prol das metas, não adianta querer fazer sozinho, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, que alimento que você está consumindo, quão processado ele é. Está aí todo mundo cansado de ver todas as doenças que estão sendo geradas por um consumo em massa de alimento ultraprocessado, empacotado, cheio de química, que dá câncer, que dá diabetes, que dá tudo que é coisa ruim. E a gente, numa cidade que não deixou espaço para a pessoa plantar um chá, uma erva, um chá de erva cidreira, uma horta, um tomate, tanta coisa... A gente colocar hortas urbanas aí, tem tantas hortas urbanas na cidade, permacultura, iniciativas de permacultura, ou seja, até daria para ousar de atuar também no objetivo da ODSR, a erradicação da flúvia. E veio o Wellington falando dos desmoronamentos, que às vezes... Promover... Não, estava comentando aqui do Wellington, que ele falou... Pode falar. O Wellington falou do desmoronamento lá em Petrópolis, né? Quer dizer, essa ocupação dos territórios, você bota um monte de cimento, Mal... Cimento não é raiz. Há uma diferença grande entre o pilotia, a laje, esse cimento que fica ali, e uma área verde onde você pode até inserir uma habitação, mas é outro conceito. Então, a maneira como você vai ocupando os espaços e tirando a natureza, obviamente, isso tem a ver com vida na terra, com combate a alterações climáticas. Então, eu queria só enfatizar isso, que a Games for Change, ela tem como um princípio norteador, realmente, trabalhar com causas. Os jogos vão estar ligados a uma cidade como Brotas, a uma cidade como São Paulo, e outras, em outros países, nós vamos conectar, já estamos conectando com a Inglaterra, com Londres, com a Alemanha, com os Estados Unidos, outros países da América Latina. Então, o Avantgarde é um projeto muito ligado nessa filosofia. São exemplos que eu queria dar hoje. Pessoal, primeiro, conhecer um pouco quem já é parceiro da Games for Change, ver que não são parcerias de ocasião, porque nada acontece fácil, mas a gente batalha. E, no caso do Paulo, realmente, é um projeto incrível que já está agora na Promark. O que nós vamos fazer? Vamos divulgar cada vez mais. Ué, eu sou IPTU. Vamos ver se... E a lei está aí, quer dizer, você vai pagar o imposto. Então, ao invés de ir para o governo, eu tenho aqui um limite, passa para esse projeto de criar games ambientais e vamos juntos. Vamos juntos. Tanto na pessoa física quanto na pessoa física. É importante também falar que o projeto é 100% de isenção. Isso que o Gilson falou. é um dinheiro que já não está mais na mesa. Ou seja, eu costumo dizer que é um dinheiro que já não está mais na mesa. ele já tem esse dinheiro, ele vai abater do IPTU dele. Então, não precisa colocar outro dinheiro. Acho que é importante reforçar isso. Maravilha, gente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Gilson, pelo convite. E vida longa para todos os projetos, o Wash, o Joia e a Games for Change. Vamos em frente. Agora não falo mais até joia. Falo até joia. Até joia. Até joia. Valeu, gente. Obrigado, Paulo. Queria agradecer quem esteve conosco aqui hoje. Realmente foram momentos bem interessantes de reflexão sobre essa proposta, o Joia. Fique à vontade para mandar e-mails para a gente, para entrar em contato. Terça-feira a gente começa com a Sônia Livingston. vai ser sensacional com um relatório Playful by Design. Um relatório que vai sair agora em português e espanhol com tradução da equipe da Games for Change América Latina. Boa noite para todo mundo. Boa Sexta-feira Santa, bom Pessar, bom Ramadã, bom descanso, bom fim de semana para quem não está em nenhuma religião, mas vai descansar, vai aproveitar o feriado. E vamos lá. realmente temos aí um potencial de mobilizar comunidades, escolas, locais, globais, periferias. Obrigado, Luana. Luna, olá, Luna, obrigado por comparecer. Muita coisa para a gente fazer junto também. Pouco eu falei de música, de quantas coisas para ser feitas com áudio games e tudo que está envolvendo a juventude com uma perspectiva de se realizar e se expressar musicalmente. Obrigado, Isabel, Ivan, que também é da área de música, né, Ivan? Poxa, não vejo a hora de você estar aí nesse grupo já com ideias de como criar games e conectar com educação musical. Gente, muito bacana a participação. Eu estou vendo pelas respostas dos formulários. Pessoal de altíssimo nível. Vai ser bem legal o Jônia. A gente se vê na semana que vem. Obrigado para quem veio e quem vai ver o vídeo depois, se liga que o Jóia está na área. Jogos online, infância e adolescência em 2022. Vamos mudar o mundo com tecnologia, design lúdico e cidadania. tá bom? Abraço aí para todo mundo. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Ana. Obrigado, Ana. Beijão.